Aí a espécie é mais cara e o filtrozinho é mais barato, a manutenção, né? É verdade. Aí você acha que fica até quanto, dá pra arranjar assim com os 10 mil? É, um nos em 99. E sem ar-condicionado? Não, 2 mil, você compra um 2 mil, por 10 mil reais, sem o ar-condicionado. 2 mil, né? É, sem o ar-condicionado. Você compra esses 2 mil e depois tem condições de botar o ar-condicionado nele, né? Bota. Fica bom, fica Humberto. Fica, não, não, fica como original não, viu? É não. É, fica não. É não. Fica não. Fica não. Por quê, hein? Porque quando ele vem de fábrica é diferente, rapaz. É não. É. É não. É. É não. É. É não, meu pensão. É ali, baitou. Vai, vai. Não, aí você tá levando na brincadeira, né? Não, rapaz, tá onda demais. Que pariu, cara. Não, pois olha, papazé, eu vou fazer o seguinte. Quando... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Não, eu tô dizendo, eu vou fazer o seguinte. Quando eu for, minha mulher chegar, papazé, aí eu vou... Vai, tua mãe, filha da... Eu tô... Vai, tua mãe, filha da... Eu tô... Tu troca os carrinhos, daí... Vai, tua mãe, filha da... Tu... Ei! Tô... Tu... Tu troca... Vai, tua mãe, filha da... Tu troca os carrinhos, daí, velha? Vai, tua mãe, filha da... Papazé, eu não tenho nada a ver que você gosta... Vai, tua mãe, filha da... Que você gosta de couro, velho? Vai, seu mamão Ei, respeite minha mãe Ei, vai, seu maluco Papá, vai obter a mãe, sou filho da rapa Dá pra ver o carro Alô? Papá, vai, ele o carro, rapai таçou de novo, filho de rapa não, é o teu papá, vai, vai, bola ai, vai, vai, vaiER Não, mas olha a velha que você... Vai tomar no teu c...